Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem. Vamos preparar hoje aqui uns rolinhos de frango com queijo bordado que é simplesmente sensacional, tanto na aparência quanto no sabor. Eu vou fazer hoje para lanchar com a turma de casa e para ensinar vocês a fazer. Mas dá para fazer para vender também, garantir uma renda extra aí nessa crise, hein? Gastando poucos ingredientes você tem bastante lanche por aí para rentabilizar bastante o seu bolso também. No decorrer do vídeo já vai compartilhando essa receita, vai preparando aí, poste fotos, marque o nosso Instagram, arroba Receitas da Tata, já comenta aqui de onde você está vendo as nossas receitas. Se não for inscrito no nosso canal do YouTube, clique em se inscrever e marque o sininho para receber notificações de próximas receitas divinas igual a essa, tanto para lanchar com a turma aí de casa ou para fazer e vender também. Agora vamos para o passo a passo desse lanche saborosíssimo de hoje. Aqui na minha bacia eu coloco um ovo, 100 ml de leite em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, vou mexer aqui, uma colher de sopa de manteiga, coloco agora um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco, se você for usar do fresco tem que ser 30 gramas. Feito isso, agora aqui eu vou acrescentar 150 gramas de batata inglesa amassada cozida, vejam que está saindo fumacinha porque ela está quente ainda, agora eu já pego uma colher, já não vou mexer mais com o fuê, também coloco 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para dar um sabor a mais na nossa massa, e a gente mistura aqui. Se você quiser colocar até umas 250 gramas de batata para essa quantidade de massa, dá super certo também. Agora eu tenho 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, vou colocar aqui, se for necessário a gente acrescenta mais um pouco, é entre 400 e 500 gramas de farinha. De início a gente vai mexendo com uma colher, a gente usa pouco líquido nessa massa, porque a batata é úmida e ajuda a ficar no ponto aqui da massa do nosso rolinho de frango. Pesou, agora é hora de ir com as mãos. Agora eu já vou tirar da bacia, colocar só um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa, e aí a gente vai sovar essa massa por pelo menos 10 minutos, entre 10 e 15 minutinhos. Gente, uma coisa, quanto mais você sova a sua massa, mais fofinho você terá seu pão, e essa massa aqui, por conta da batata, ela fica grudando um pouquinho, por fora ela está soltando da minha mão, mas depois se você abre ela dá uma grudadinha. Para você não deve achar que tem que tirar esse grudinho, não. Para você não encher de farinha, para parar de grudar na sua mão, o ideal é você passar um pouco de azeite, manteiga ou óleo na sua bancada, e aí ela vai soltar e você vai continuar sovando numa bolha. Quase 10 minutos sovando já, a nossa massa já vai ficando lisinha, vejam só. Então já deu tempo aqui, gente, de 10 minutinhos, eu vou pegar a bacia que a gente fez ela, vou colocar aqui dentro, vou cobrir e deixar ela descansando por meia hora, pode ser plástico filme também. De início, a gente não precisa esperar que ela duplique ou triplique a quantidade, o tamanho dela. É só esse descansar de meia hora para ela dar uma leve crescida, não terminar de fermentar por completo. Dado esse tempinho de meia hora, vejam o quanto ela cresceu. Se eu deixar ela aqui fermentando o dia todo, ou até dobrar de volume, ela vai encher até aqui, até na boca. E não é isso que a gente quer. Por quê? Porque se você... O que acontece se você deixar essa massa fermentar por completo, antes de ir ao forno? Acontece aquele negócio. Ou a sua massa fica dura, ou o seu pão fica duro, ou então o pouco que ela crescer lá no forno enquanto assa, que é o restante daquela fermentação que ela vai ter, quando você tira seu pão murcha. Ou seu pão murcha, ou ele fica ressecado depois que esfria. Então o ideal dessa massa aqui é a gente descansar meia horinha, cresceu essa quantidade de volume, eu vou colocar aqui na minha bancada, na verdade vou pegar um pouquinho de margarina, vou passar aqui pra eu não ter que colocar farinha de trigo pra pesar ela. Aí ela vai dar uma grudadinha na nossa mão, então pra eu não ter que tirar o grude da minha mão, eu coloco uma teiga aqui na bancada, pode ser óleo também, e não mais farinha de trigo. Vejam só que massa bonita, olha que massa fofa. Aí aqui eu vou dividir ela em duas partes, vou fazer um rolinho aqui de leve com ela, e vou separar o tamanho dos pães que eu vou querer. E aí eu vou abrir a minha massa. Vou abrir uma com a mão, depois eu abro outra com rolo, pra vocês verem que fica bacana da mesma forma. Então vamos abrir um retângulo, mais compridinho assim, o tamanho do pão você escolhe, pode fazer pão grandão também, aqui eu vou fazer menores. Tenho 300 gramas de frango cozido, temperadinha desfiado, e 250 gramas de mussarela ralada. Vou pegar um pouco do frango, vou deixar na descrição do vídeo, o link aqui onde que eu mostro como eu preparo esse frango aqui. Agora eu coloco a mussarela do lado. Pode ser em cima, pode misturar com o frango, pode ser outro recheio também, se preferir. E eu faço isso, ó. A gente vai enrolar até a metade. Aqui a gente dá uma dobrinha na lateral, pra fechar o nosso recheio. Fechei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticadinha aqui na ponta, que é onde a gente vai preparar o bordado do nosso rolinho. A gente vai mexer pra cá um pouco. Também a gente não encher a nossa bancada de farinha, ajuda nesse processo que a gente vai fazer agora. Aqui com uma faca, eu vou dar uns cortes, vou separar a massa, ó. Separei em quatro, mais a quantidade de bordado, quem vai escolher aí é você. E aí você estica e faz isso aqui, ó. Você vai girar a massa e vai fazer o bordado do seu pão. Vejam que lindo que já vai ficando. E aí se tivesse muita farinha aqui na nossa bancada, como a gente tem que fazer isso, grudar na parte de baixo dele, a farinha não ia deixar. Então o ideal é que você não enche a sua bancada de farinha, ó. Você gira, pode girar quantas vezes você preferir, faz isso e trava lá embaixo. Depois que eu terminar todos aqui, eu vou virar ao contrário pra vocês verem como que fica lá por baixo, ó. Não tá atrapalhando. Deixa eu fazer de lado aqui pra vocês terem noção, mais ou menos. Então, ó. Tá aqui retinho do jeito que a gente cortou. A gente vira. Pode dar uma esticadinha com cuidado, ele não vai rasgar. Girou. Fechou o seu bordado. Vem aqui embaixo e gruda. E aí com o último você faz a mesma coisa. Como eu falei, a quantidade de bordados, quem vai escolher é você. E assim vai ficando o nosso rolinho. A parte de baixo fica assim, ó. Ele gruda bastante. Então, vou continuar fazendo os outros por aqui. Vejam só. Fiz três maiores, ó. Grandão. E o restante menor um pouco, mas que a diferença também não é muito grande de um pro outro, como eu falei com vocês. Agora, eu vou colocar eles em formas untadas com óleo. Vou cobrir novamente eles já prontos e deixar descansar por 30 minutinhos. na metade desse tempo, quando tiver 15 minutos que já estiver descansando, você pode ligar o seu forno já pra pré-aquecer a 180 graus pra quando a gente levar os nossos pãezinhos pra assar, seu forno já tá quente por aí. Aí é o tempo do forno esquentar e do pãozinho terminar de ficar no ponto pra gente levar pra assar, hein. Essas dicas são super válidas serem usadas pra sempre você ter aquele pão macio e saboroso aí pra você comer com a família ou então pra tá vendendo também que é a melhor parte quando você tem um produto de qualidade suas vendas sempre serão um sucesso sempre seus clientes vão estar te procurando, hein. Dado mais esses 30 minutinhos de descanso veja só quanto eles cresceram já praticamente que as pontas uniram um com o outro aí agora só observe se não tem espacinho se tá tudo fechadinho pro seu recheio não sair vou pincelar uma gema de ovo neles por aqui gente, a gema é o que deixa o nosso pão douradinho por cima não é necessário você deixar lá no forno até que seu pão fique totalmente dourado tanto em cima quanto as laterais porque senão seu pão fica ressecado e aí depois que esfria fica duro também feito isso agora eu decoro em cima com orégano se você não quiser não tem problema se você fizer mais de um recheio diferente o ideal é que você decore em cima pra saber qual sabor que você tá fazendo por exemplo coloca orégano no que for de frango ou de queijo e presunto no que for de carne você pode colocar gergelim e aí você vai decorando de acordo com o sabor pra você na hora da venda não se surpreender em entregar um sabor diferente pro seu cliente ou tem que fazer cada sabor separado só porque você não vai saber marcar os seus pães agora nós vamos lá no nosso forno que já está quente por cerca de 25 minutinhos é a primeira forma vejam que maravilha os nossos pães bordados gente olha que coisa linda o que eu falei do assar em cima pra vocês vejam como está douradinho aqui em cima nas laterais estão branquinhos embaixo tá assadinho e olha que maravilhoso tá quente vou pegar outra forma ali pra vocês verem também como ficou um espetáculo vejam só isso aqui é venda garantida não é o lanche também simplesmente perfeito que é o nosso caso que está fazendo aqui agora pra lanchar com a turma de casa mas pra vender também vai ser sucesso independente do recheio que você preparar olha que maravilha que fica vou esperar esfriar só um pouquinho pra eu conseguir pegar eles e abrir pra vocês verem como que fica dentro também vou abrir já dei uma leve esfriada pra vocês verem que olha olha isso vejam que tentação que é esse pãozinho vai ser ou não vai ser sucesso de vendas você comeria um desse agora? já comenta aqui e da onde você está vendo as nossas receitinhas olha olha o quanto está totalmente assadinho por dentro muito fofo simplesmente demais agora eu vou experimentar e contar o sabor pra vocês gente sensacional pensa numa massa muito saborosa sabe pra vocês verem olha isso vejam que tentação espero que façam aí seja sucesso de vendas pra quem vai fazer pra vender e também sucesso aí no lanche da família pra quem vai fazer só pra lanchar igual eu fiz aqui pra ensinar vocês espero que tenham gostado compartilhe essa receita com todos quando fizer não deixe de postar fotos marcar o nosso instagram arroba receitas da tata conte pra nós da onde você está vendo nossas receitas e se não for inscrito aqui no youtube clique em se inscrever e marque o sininho pra receber notificações de próximas receitas maravilhosas como esse rolinho de frango aqui bordado divino tchau